Opa, opa galerinha, como vocês estão? Tu começando mais um vídeo, nesse canal veio o fuleiro Mais um vídeo dessa série que todo mundo gosta Então já deixa seu like e se inscreve no canal Então começa o vídeo Começa logo os desafios Te desafio, ataca um fogo no pbc Mano, eu tô sentindo um cheiro de queimado Só não sei de onde tá vindo Sério, não sei mesmo, parece que alguma coisa tá pegando fogo Salve amigão, top bmister desafio a dar quebra de asa no Proton Bus Simulador Pra esse desafio peguei esse ônibus, então bora acelerar Não entende cara Convido por forças alienígenas Tô com o cara passando divisa de losangas Daqui a pouco o Beverly Hills E mexe que vai ser o final do compromisso Desafio concluído direitinho, bora pro outro Te desafio a colocar uma bomba dentro do ônibus Mais velho do Proton Bus Ele tá ali, então bora lá E aí mano, qual é o teu nome? Então tá, toma esse presente E aí mano, tem o que ir Tchau Corre, 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 corre Eu acho que aqui já tá bom só Não sei quando essa bomba vai explodir Te desafio a pegar 100 km por hora com o Caio Top Bus no mapa novo alto Já tô aqui com o Top Bus que o carinha pediu mano Eu não sei se vou conseguir, mas não custa nada tentar já Estamos a quase umas 100 km por hora Desafio concluído direitinho Dá like É cambada, tô terminando Mais um vídeo nesse canal veio fuleiro Se seu desafio não apareceu continue comentando Que uma hora aparece é uma dica Comenta vários desafios que assim você tem mais chances de aparecer Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.